Na volta do público em Pato Branco, Pato e Palmas se encontraram para o jogo decisivo das oitavas do Paranaense. E no primeiro escanteio, Marquinhos cobrou, ela deseou em Taquah, enganou o goleiro Buda, 1x0 o Pato. Depois, lateral para o Pato, Gabriel Rosa cobrou da direita, ela bateu em Beissola e também foi para o gol, 2x0 o Pato. Um início complicado para o Palmas, que precisava da vitória para forçar a prorrogação. E o Palmas tentou, mas esbarrou nas defesas do goleiro Giovani. Foram várias intervenções salvando o Pato. Nesta jogada, Mazeto e Belém tabelaram, até Mazeto receber e tocar por baixo de Buda, 3x0 o Pato. A vantagem era boa, mas o Palmas não desistiu. As chances apareceram, o problema foi a pontaria. Agora, contra-ataque do Pato, João Lucas avançou e com categoria tocou por cima, 4x0. Resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, os dois times continuaram com chances. O Palmas tentou com o goleiro linha e conseguiu fazer após cruzamento de Juninho. Marcelinho descontou 4x1. Com a torcida empurrando, o Pato foi para cima e também desperdiçou oportunidades. Mas neste lance, Joãozinho, de longe, fez o quinto. O primeiro gol dele após voltar de longo período machucado. E para fechar, Marquinhos, também aproveitando o gol livre, mandou de longe, 6x1 o Pato. Resultado final. O Pato conquista a vaga para as quartas de final do Paranaense. Na próxima fase, o adversário será o galo de dois vizinhos. É uma coisa maravilhosa poder falar dessa torcida. A gente poder voltar a jogar aqui dentro do Labardão e ele ser o nosso sexto jogador. Então é muito gratificante, cara. Fico muito feliz, agradeço a Deus. Por tudo, por tudo, pela volta da torcida, por estar voltando a jogar, poder estar defendendo as cores do Pato. É só agradecer mesmo a todos. A gente fica sem palavras nesse momento para falar. Porque fazia muito tempo que a gente não viu o ginásio assim. E, cara, tem cabeça boa agora para trabalhar, porque já tem jogo agora nessa semana. E a gente só é agradante. Já o Palmas vai para o confronto do rebaixamento. Serão dois jogos contra o Toledo. Um time será rebaixado para a Série Prata.